Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como podem ver, estou aqui no caminhão, onde eu trabalho, estou de descanso, estou de folga, que é a noite, trabalho só de dia. Mais uma vez no canal aqui, espero que vocês gostem. Vou fazer hoje um palpite do Brasileirão, da 18ª rodada. Uma vez, nós acertamos pelo menos um. A intenção é acertar o placar e também acertar quem ganha. E também, errei o placar, mas o time que eu falei que dá 2x1. Ah, vou dizer, tem o Santos e o Atlético-Fernense, um exemplo, 2x1 Atlético, um exemplo. Ah, mas não foi 2x1, foi 1x0 para o Atlético. Eu não errei o placar, mas acertei na vitória. Também conta, a vitória também conta. Ah, deu empate, eu errei. Ah, o Santos ganhou, eu errei também. Mas a intenção é acertar o placar e a vitória. Se acertar os dois, dois pontos. Se acertar só a vitória ou só o placar, não tem como, na verdade, não tem como fazer isso, né? Se acertar a vitória e o placar, são dois pontos, né? Mas se acertar o placar, fica um ponto só. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, né? Espero fazer esse vídeo mais, né? Mas aí, né? Faça isso também nos comentários, né? Coloquem o ponto que vocês fizeram, né? Lembrando que a vitória ia acertando o placar, dois pontos. Só a vitória, um ponto. Então, vamos começar com o Santos e o Atlético Paranaense. Eu acho que vai dar 1x0 o Atlético. Fora de casa, eu acho que o Atlético ganhou fora de casa. O segundo jogo é Goiás e Fortaleza. O Fortaleza veio de uma vitória agora da Libertadores fora de casa. Um bom resultado. Eu acho que ganhando o Goiás também fora. Vou apanhar 1x0. Mas também ganha de 1x0. Também tem Inter e Corinthians. Apesar do Corinthians vir aí de uma vencibilidade bem maior. Se não me engano, é 8 jogos. Eu acho que dá 1x1. Dá um empate de 1x1 aí. Acho que dá empate. 1x1. É meu palpite. Pode ser que... Depois tem Fluminense e Palmeiras. Dois jogos bons. Fluminense não vende jogos bons. Eu acho que vai dar 2x0 Palmeiras. Depois tem o Vasco e Grêmio. O Vasco aí... Está na lanterna. Não vai sair. De jeito nenhum. Está bem complicada a situação do Vasco. Então, eu acho que 2x0 Grêmio. São Paulo e Atlético. É... O São Paulo contratou o James. E agora anunciou o Lucas. O James não tem data para começar. Provavelmente a ideia é estrear no jogo contra o Corinthians. Ou até antes. Mas ele vai jogar contra o Corinthians. O Lucas, eu vi que quer jogar contra o Atlético. Mas também vai depender do... Se ele estiver no BID. Mas creio que até amanhã ou certo ele já está. E acho que ele vai jogar no domingo contra o Atlético. Eu acho que o jogo será de 1x1. Empate. 1x1. Apesar de você não pode jogar em casa. Mas eu acho que der um empate. Porque o Atlético é um time difícil. Um time chato de jogar. Cruzeiro e Botafogo. Botafogo. Botafogo aí o líder do Brasileirão. Disparado. Eu acho que dá... Dá 1x0 o Botafogo. 1x0 o Botafogo. Depois tem Curitiba e Bragantino. Curitiba também deu uma recuperada aí. Mas está lá na zona. E Bragantino sempre tem um resultado muito bom, né? Tem que dar trabalho. O time aí que... Muito bom também. E eu acho que vai dar Bragantino, né? Acho que dá 2x1 Bragantino. Bahia e América Mineiro. Bahia e América Mineiro. Uns dois times. E eu acho que dá... 2x1 Bahia. Desculpa aí, pessoal. 2x1 Bahia. Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá vem surpreendendo aí no Brasileirão, né? Vem vencendo grandes times. Né? Não é à toa aí que está lá... Entre os 10. Vem ser aí bastante jogos importantes. Né? O Deverson aí também... Dando resultados aí, né? Decisindo jogos. Eu acho que... Eu creio que dá um empate aí, tipo... 0x0. Eu acho que vai sair... Não vai sair do zero. Apesar do Flamengo, né? Ter um time ofensivo. Mas acho que o Cuiabá vai conseguir segurar, né? Jogando lá... Na Arena, Pantanal. É isso, pessoal. Esse foi o meu palpite. O palpite aí também nos comentários. Né? E... Vamos ver como os pontos vocês pedem. Quero interagir com vocês. Né? E fazer um desafio com vocês também, né? Vem ver... Então, vamos ver quem faz mais pontos aí. O vencedor... É... Vou colocar aqui no vídeo. E já anunciarei. Né? Quem fez mais pontos na rodada. Né? Por enquanto, não posso dar prêmio, né? Porque o canal... Tenho poucos inscritos. E eu não tenho condições. Mas quem sabe futuramente... Dá pra fazer aí alguns prêmios pra quem acertar. Né? Aí os prêmios terá por rodada. E também por... Quando acabar o campeonato. Mas por enquanto... Vai ficar sem prêmios. Né? E... Espero que gostem. E... Vamos ver quem vou anunciar aqui. Né? Quem vai ganhar. Quem tiver mais acertos. Né? Então... Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal. E compartilhe com seus amigos. Para alcançar mais pessoas. Tchau, tchau. 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 Obrigado.